Olá Umbanda, olá meu irmão, você tá bem? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda Aqueles convitinhos de praxe antes da gente começar a falar Se você assiste regularmente a gente, mas não tá inscrito no canal, ó, não vai pro céu, hein? Se inscreve aqui no canal, clica no sininho que tem ao lado também pra receber notificação cada vez que a gente suba um vídeo E se você, meu irmão, acabou de aparecer aí uma recomendação pra assistir algum vídeo nosso Você clicou pra ver o que é esse louco vestido com camiseta do Batman falando dentro de um carro Dá uma chance pra gente também, já se inscreve no canal Aqui a gente fala de Umbanda e espiritualidade com responsabilidade e bom senso Certo? Muito bom Segundo... Ah, e por favor, deem like no vídeo porque é a forma como o YouTube percebe que o nosso vídeo tem um conteúdo relevante E ele coloca em destaque Então assim, cada clique que você dá no like, você possibilita que outros irmãos que de repente não chegariam até esse vídeo Cheguem a esse vídeo, tá? E também direciona o nosso trabalho Legal? Muito bom Bom, o segundo convite que eu vou fazer pra você hoje É... Eu vou falar hoje sobre a final Quem são os orixás na Umbanda? É um tema controverso e polêmico Mas eu vou falar baseado na minha visão Na minha doutrina Te interessa esse assunto? Pega uma carona comigo e vambora Vamos devagar sobre Certo? Muito bom Legal Quem são os orixás? Mas, como é que o orixá foi introduzido na Umbanda? Acho que esse é um ponto importante pra gente começar a falar O orixá foi introduzido na Umbanda Pela entidade de pai Antônio Pelo preto velho pai Antônio O preto velho que trabalhava com o pai zélio Fernandino de Moraes Mas, Renato, por que ele trouxe o orixá pra Umbanda? É muito simples Ele era um negro escravo africano Então, nada mais comum do que ele ensinar aquilo que ele sabia É o que ele tinha na mão dele Então, ele mostrou quem eram os orixás Mas No mesmo momento Já foi ocorrendo Como já existia O sincretismo religioso Do próprio negro africano Então, ele já veio trazendo Então, o próprio pai Antônio Pegava a imagem de algum Falava De uma imagem de São Jorge Falava É algum Imagem de São Sebastião É Oxóssi E assim por diante Então, é assim que foi a introdução dos orixás na banda E assim foi E assim ficou E a partir daí Cada tenda que foi abrindo Nas milhares que nós temos hoje Cada um entendeu o orixá da sua forma distinta Então, todo mundo Hoje sabe Algum orixá da guerra, da lei Xangô Oxóssi Todo mundo fala Mas se você pedir para Para identificar Fala assim Mas tá, mas quem são Os orixás? O que são Os orixás para a umbanda? E como eles atuam Nessa bendita sete linhas de umbanda? Pois bem Existem diversas Formas de entendimento E eu respeito todas Mas eu vou falar Aquela que pra mim Fez mais sentido Veja Uma coisa que é consenso Entre os estudiosos Da religião de umbanda É que o orixá Ele não é um ser O orixá Ele não tem Uma forma física O orixá Não teve E nem vai ter Vida terrena Ah, mas então O que é o orixá, Renato? O orixá É uma força O orixá É uma potência O orixá É uma virtude De Deus Dessa forma O orixá É Deus em si É a canalização De uma força De Deus Vou dar exemplo Baseado Nas sete linhas Que eu Entendi da forma Mais Lógica E mais didática Pra ensinar O que são As sete linhas de umbanda? São sete orixás? São Quatorze orixás? E os outros orixás Não fazem parte Das sete linhas de umbanda? Não Sete linhas de umbanda São sete vibrações De Deus Sete forças De Deus Sete potências De Deus Quais sejam A força da fé A força do amor A força do conhecimento A força da justiça A força da lei A força da geração E a força da evolução E a força da evolução Percebe? Sete forças E dentro Destas sete forças Eu posso Enquadrar Qualquer orixá Qualquer orixá Cabe lá dentro Importante de falar também E cada força dessa Vem manifestada Num polo Vou chamar de masculino E feminino Tá? Mas orixá não tem Não tem sexo Então vou falar de orixá Masculino e feminino E por que Que tem o masculino E feminino Porque uma força É amparadora A outra força É reparadora Vou te dar um exemplo Prático disso Eu não cultuo Mas muitas casas Cultuam A orixá Logunã Logunã Faz par Com Oxalá Dentro Da força da fé Então Oxalá Ampara Logunã Repara Como? Se tem um filho Que tá com pouca fé Que tá desacreditado Que não tá acreditando Em mais nada Que acha que Nada vai ajudar ele Você firma Pra Oxalá Ele tá com pouca fé Oxalá O ampara Na força da fé Agora Um outro filho Virou fanático Religioso Ele não consegue Pensar Ele não consegue Trabalhar Não consegue ter vida Não consegue ter família Nada Nada Ele só anda Vive Respira E come Só fala de religião Qualquer que seja Então ele está Com excesso De religião Com excesso De fé A gente firmar Pra Logunã Pra que ela Repare Este excesso Percebe? E isso nós temos Em tudo Então Nestas sete forças Nestas sete forças Divinas Nós enquadramos Todos os orixás Quer ver um exemplo Prático disso? Vamos falar Na fé Eu já falei Enquadra Oxalá No amor Quem que enquadra Meus amigos? Oxum No conhecimento Oxóssi Tem gente que mistura O que eu vou falar agora Na lei 3, 2, 1 Responde Você falou Xangô Eu falo errado Na lei é Ogum Na justiça É Xangô Tá Então eu falei Já Legal Na evolução Eu posso colocar O Baluaê Na geração Eu posso colocar Iemanjá Percebe como todos Se enquadram Em alguma Ah Renato E aí Oçã O lixá das folhas O candomblé Coloca no conhecimento Junto com o chosse Que é o conhecimento Das ervas Das folhas Ah E Oxumare Coloca lá No amor Junto com o chum Então É a forma melhor De a gente entender As sete linhas E os orixás Entendendo que O orixá Não é uma pessoa Então o orixá Não tá sentado Num trono lá Do lado de Deus Nossa Eu sou o Oxóssi Não O orixá Nada mais é Como a forma Como nós chamamos Uma vibração divina Que emana Neste sentido Então A emanação Da força de Deus Do conhecimento Nós chamamos De Oxóssi Tá Então Os caboclos De Oxóssi São espíritos Que trabalham Dentro de uma força Dentro de uma vibração Que lhes era Mais Mais comum Mais afinizada Tá Mas não que eles trabalhem Pra uma Trabalhem Não que eles atuem Com uma pessoa Oxóssi Não existe uma pessoa Oxóssi Existe sim Uma força Deu pra compreender Que o orixá Na umbanda Dentro do meu Ensinamento Então o orixá Não teve vida terrena O orixá Não foi Um ser que encarnou E o orixá Não é uma pessoa O orixá É sim Uma potência Divina É a canalização De uma virtude De Deus É assim Que eu entendo O orixá É por isso Que o orixá Não tem Ah Oxóssi Vai te castigar Ah Kizila Não pode Oferecer Mel Pra Oxóssi Não pode Ser filho De Ogum E Nanã Que dá Kizila Na umbanda Primeiro Não existe Kizila Segundo Nada disso Pra umbanda É considerado Porque Se eu entendo Que o orixá É uma virtude É uma potência De Deus Como é que uma potência Como é que minha mão direita Vai brigar com a minha mão esquerda Nossa Eu te odeio Não quero saber mais de você Não Eu que te odeio Eu não quero saber de você A vontade delas Tá aqui Tá em mim Então Se eu tenho A vontade de De Deus Se eu tenho a potência de Deus Do conhecimento E sei lá Da lei Elas não vão brigar Porque estão coisas Entendeu As duas estão aqui Então Pra umbanda Como já falei Não existe Kizila Você pode Ser filho do orixá Que for Tá Então pra fazer um vídeo Sobre Mais específico Falando Como saber os orixás Enfim Os métodos que existem Mas isso aí é Falam pra frente Então é Pra esclarecer Antes de encerrar A umbanda Tem uma visita Embora falemos de orixá Igual o canomblé Fala Nós temos um entendimento Do orixá Completamente Diferente Do canomblé O canomblé Ainda fala dos orixás No sentido de qualidades Xangô Tem 16 qualidades Então é Xangô Agodô Xangô Alafim Xangô Caô E vai indo Ah Yassan Yassan de baleia Yassan Tem outras Tantas qualidades Na umbanda Não A umbanda Entende Xangô E a umbanda Entende Yassan Algumas casas Como a minha Entende Ainda Xangô Caô Como sendo um orixá Sincretizado Com São João Batista Que nós interpretamos Como sendo A linha do oriente Tá Eu ainda tenho que fazer um vídeo Sobre a linha do oriente Com vocês E Mais exceção a essa regra A gente não entende Qualidade A gente entende sempre O orixá em si Perfeito Então Meu irmão Ficou Ficou tranquilo O entendimento E a compreensão Desse assunto Tá Assim Pra mim Ele Não deixa de ser Um assunto complexo Ele é um assunto complexo Mas Quando a gente pega o jeito Ele fica Tranquilo Porque quando eu entendo Que as sete linhas São essas sete potências De Deus Eu abro pra todos os orixás Que aparecerem Todos Todos E a gente não pode negar Que nada impede Que amanhã depois Surja uma Se apresente na Umbanda Um orixá novo Tá Então Sete linhas São sete potências E dentro dessas sete potências Cabem todos Os orixás E os orixás Não são Divindades O orixá Não tem forma física O orixá Não teve vida carnal Não teve vida terrena O orixá É sim Parte emanada Desse poder de Deus Perfeito Então meu irmão É isso que eu queria falar Com você hoje Vou ter que mais uma vez Te largar no meio da rua Porque eu não cheguei ainda E Deixe teu comentário O que você acha Como é que você pensa Se faz sentido Isso que eu falei pra você Ou se não faz sentido nenhum Isso que eu falei pra você Essa forma de pensar Os orixás E as sete linhas Foi trazida por Rubem Saraceni Tá Não Não tenho formação Por Rubem Saraceni Tenho pontos de discordância Mas respeito Toda obra Que ele Que ele nos trouxe Todo legado Que ele nos deixou E de fato Foi E é De muita relevância E Eu vou deixar na descrição Aqui do vídeo Como é que ele entende Essa questão Do Do paro vibratório Dos orixás Né? Então Qual o orixá Que tá na fé Qual o orixá Que não é o conhecimento Eu vou deixar Na descrição do vídeo Pra você ter aí Com você também Tá bom? Então Meu irmão Minha gratidão Por estar aqui Comigo Hoje e sempre Não se inscreve Não se esquece De se inscrever No curso Mistérios de Exu Quadrado de Simões E concorrer ao livro A história da Umbanda No Brasil Do diamante No trindade E é isso Tamo junto Meu axé Meu saravá E um grande Um grande Um grande Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço